Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia do canal Mãe Mulher Empreendedora. O vídeo de hoje, pessoal, é mais um bolinho que eu vou fazer. É um vídeo de rotina, assim, né? Ontem foi o aniversário do meu marido e hoje eu vou fazer um bolinho surpresa pra ele. Aqui em casa vai ter estudo bíblico, né? Que tem quarta-feira, cada dia, quarta é numa casa. Então eu vou fazer aqui. Quatro ovos, duas colheres e meia de margarina, três xícaras de carinho de trigo, uma xícara de cacau em pó, 50% cacau, uma xícara de leite e duas xícaras de açúcar. Primeiro a gente vai começar a bater os ovos com o açúcar e a manteiga. Eu tô editando pelo áudio, pessoal, porque tava muito barulho. Então, fica melhor assim, editando pelo áudio, tá? Já untei a forma, vai ser essa quadrada. O forno já está pré-aquecido. Não repare a bagunça, pessoal. Essas coisas ficam dentro do forno, tá? Não tem muito espaço aqui, né? Ó, tá cheio de louça na pia. Assim que o bolo colocar pra assar, eu vou dar um jeito aqui de organizar a casa. Mas é assim, né? Vida de mãe, mulher, empreendedora, doceira, esposa, é correria mesmo. Ó, vai ficar um creminho bem branquinho, tá vendo? Aí a gente coloca duas xícaras de açúcar. Tô usando aquela mesma medida de sempre, tá? 240 ml a xícara que eu tô usando. E a gente bate de novo. Colocar a manteiga, duas colheres e meia, bem cheia, tá? De manteiga. Você pode usar óleo também, mas pra essa mistura, quando eu faço assim na batadeira, eu sempre uso manteiga, eu prefiro do que o óleo. Bate de novo. Aí vai ficar um creminho bem homogêneo. A ideia é fazer, eu vou fazer o recheio de brigadeiro branco, cobrir com chatelique e colocar um ganache por cima. Porque eu pensei em pôr ganache no meio, só que eu acho que não vai ficar legal. Então eu vou colocar por cima. Agora a gente vai colocar o trigo. Ó, o creminho como fica branquinho, ó, que delícia. Aí a gente vai colocar as três xícaras de trigo. E o cacau em pó. Aqui, 240 ml. Depois, por último, a gente coloca o fermento em pó. Aí, pessoal, voltamos aqui. Eu já coloquei. Aí você vai batendo devagarzinho. Eu vou fazendo assim. Bata um pouquinho, para, porque sai muito pó. Caso do cacau em pó e da farinha. Bata um pouquinho. Vai batendo bem, assim, aos pouquinhos. Até mexer tudo. Depois eu raspo as laterais. Dá uma batidinha, assim, na batedeira. Para poder soltar os lados. Tá batendo bem. Já colocamos todos os ingredientes, menos o fermento, tá, pessoal? Ó, como que fica bonita essa massa. Parece massa de sorvete. Ó. Dei uma limpadinha nas laterais. Ai, que bonita que fica. A massa aqui pareceu no sorvete. Ai, que linda, gente. Aí, agora, a gente só vai colocar o fermento. Colocar na assadeira. Aqui demora mais ou menos 40 minutos para assar. Liga o timer daqui a pouco. Aí, o fermento eu coloco e mexo com uma espátula. Que eu acho melhor. E aí, você vai mexendo assim. Agora, a gente vai colocar na forma quadrada. Dá para você usar na... Noutras formas redondas também. Fica super fofinho e ótimo para cortar, sabe? Abrir a massa no meio para rechear. Essa massa. Ó, já coloquei aqui na assadeira. E espalhei com a espátula bonitinho. Agora, a gente vai para o nosso forno. 230 graus, tá, pessoal? Porque o meu forno, ele está meio ruimzinho. Então, 130 graus demora muito. Eu coloco 30 minutos. Depois, se não assar, mais 15. Agora, eu vou dar uma geral nessa bagunça. Para o recheio, pessoal, ó. Eu vou utilizar duas caixinhas de leite condensado. Duas de creme de leite. E uma colher bem cheia de sopa de margarina. Esse é o nosso recheio de brigadeiro branco. Agora, é só mexer até dar o ponto... Um ponto antes do brigadeiro, tá? Não pode ficar muito mole nem muito duro. Porque senão, na hora de você colocar no... No recheio, no bolo, demora mais. Lembrando que essa massa, eu sempre preenso ela. Ou seja, depois que ela se esfria um pouco, eu desenformo. Coloco na forma de novo com um plastiquinho por baixo. Coloco, abro a massa, coloco o recheio. E deixo na geladeira um pouco para ela ficar... Pronto, pessoal. A massa já assou. 45 minutos ficou no forno. Olha como está fofinha. Nossa recheio também já está aqui esfriando. Olha que creme. O creme ficou bem... Vendo? Consistente. É quando esfria e fica mais duro ainda, tá bom? E aí, agora eu vou desenformar. Vou abrir no meio. E vou, né? É... Que a gente fala, tipo... Prensar a massa. Deixando a geladeira descansando. Que aí você já molha, já recheia, já tampa. Deixa descansando na geladeira. Para depois só passar o chantilly. Depois eu tirei, né? E dividi em dois. Eu faço assim para prensar ele. E deixando a geladeira um pouco para ficar bonitinho. E amassa aqui. Minha caldinha. A gente foi lançada de água. E a gente vai molhar. O artizinho fazendo arte. O Artizinho quer pegar. Ele quer pegar o negocinho. É isso? Não pode. É da mamãe. Olha, pessoal. Como ficou o bolo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz umas coisinhas de pasta americana. Bibliizinho. Troféu. Parabéns pra você. Nossa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nossa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E por presbítero nada Então como é que é? É! É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção É glória, é glória, é glória, é glória, é glória Que se vai! Legenda por Sônia Ruberti